Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino Hoje vamos trazer uma dica excelente para você, que é uma fonte bivolt compacta para você utilizar em seus projetos com Arduino Uma dica muito interessante e você pode ligar essa fonte diretamente na tomada Muito bom! Vamos lá? Segura aí! E esse vídeo é um oferecimento da Filipe Flop, acesse FilipeFlop.com, primeiro link da descrição e confira todos os produtos Muita coisa bacana para os seus projetos com Arduino, digite aqui na busca da Filipe Flop, por exemplo, Minifonte E você vai ver que interessante este produto, aqui está Minifonte 5V, HLKPM01 E essa fonte galera, ela é bivolt, você pode ver aqui na entrada de 100 a 240 volts AC, 50 a 60 hertz E tem a saída de 5 volts DC, 3 watts Muito bom e compacta Veja que a corrente de saída é 600 miliamperes, que já dá para utilizar com diversos sistemas, sensores, módulos Sistemas embarcados, alguns sistemas embarcados, como o Arduino Ou seja, você pode ter uma forma de ligar direto na tomada do seu projeto Pois facilmente você coloca esta fonte em uma placa de circuito impresso Por exemplo, você embarca ela em uma placa de circuito impresso E aí está tudo pronto para você Estou com ela em mãos aqui, já vamos ver mais de perto Mas ela é compacta mesmo, tem tamanho aproximado de um relé Para você ter uma noção E facilmente você coloca em uma placa, uma placa universal também E pode ligar direto na tomada E é bivolt Aí já tem os 5 volts reguladinhos prontos para você utilizar Vamos ver então mais de perto aqui na bancada Alimentando uma plataforma Arduino Eu vou medir a tensão de saída com o multímetro Para você conferir os 5 volts ali também Venha comigo! Está aqui no detalhe para você a fonte Então a entrada é 100 a 240 volts AC E temos aqui 50 a 60 hertz E a saída é 5 volts DC 0,6 amperes 600 miliamperes Já dá para fazer bastante coisa com 600 miliamperes Não tem mistério nenhum AC, ou seja, a sua tomada vem nesses dois pontos aqui Menos VO seria o GND, o potencial terra E mais VO os 5 volts Vamos inicialmente fazer uma medida aqui Eu vou conectar aqui para você Então o menos VO é esse ponto aqui E o mais VO é esse ponto aqui E esses dois pinos vão para a tomada Vou fazer a ligação aqui com vocês 200 volts Vou aplicar aqui Você pode ligar em 110 também Vai funcionar tranquilamente Liguei na tomada Vale lembrar que temos que ter cuidado Pois temos 200, 220 volts chegando ali Naquele ponto Vou apenas demonstrar aqui os 5 volts para você Então já estamos com o voltímetro Vou ligar aqui os pontos do voltímetro 5,009 volts Show de bola Como pode ver ele regula em 5 volts DC certinho para nós Agora vamos testar com o Arduino Vamos alimentar nossa plaquinha Arduino com esta fonte Vamos pegar aqui Eu tenho o Arduino Uno Vamos ligar nos 5 volts do Arduino Uno Pegar dois cabinhos Então este cabinho aqui é o mais 5 E o preto aqui será o nosso GND Ligando aí Podemos ver que está alimentando o Arduino com sucesso O Arduino, seus shields, diversos módulos e sensores Podem ser alimentados com esta fonte Desde que o consumo não ultrapasse 600 miliamperes Então como você pode ver Está funcionando É uma excelente pedida Ainda mais se você quiser criar um projeto baseado em Arduino Fazer uma stand alone do ATmega328P Em uma placa você pode embarcar a sua fonte diretamente nessa placa Como mencionamos É uma excelente dica E uma excelente alternativa Para você que quer alimentar um projeto Ligando direto na tomada Está aí mais uma aplicação aqui no curso de Arduino Da WRKits Corre lá na Filipflop e garanta já a sua fonte bivolt compacta Para alimentar os seus projetos em 5 volts Agora deixe o seu feedback Com o comentário de sempre E havendo dúvidas também deixe o seu comentário Que se sobrar tempo vamos responder Se não algum outro assinante do canal pode responder para você Esse foi mais um vídeo do curso de Arduino Deixe o seu like Favorite o vídeo e compartilhe com a galera Se é novo no canal Ou se ainda não se inscreveu no canal Procure o botão inscrever-se agora mesmo em sua tela Clique no botão Marque o sininho para receber as notificações do canal Que aqui tem muitos vídeos Cursos, séries, projetos para você Porque isso é engenharia O uso intencional da ciência Valeu audiência de sempre Aquele abraço e até a próxima E até a próxima